Quando você estava louvando a Senhor, Deus falava comigo, diga pra ela, Dereva Suria, Canteleva Sai, que o caminho ainda é muito longo, Elibicaia Suria, Canteleva Sai, Deus falava comigo, claramente, que um dia você sonhou, quando Deus te tirou, da onde Ele te tirou, terem passado, e você falaste comigo, dizendo, Senhor, eu ainda quero um DVD pra contar a minha história, Elibica na Baxúria, mas uma incredulidade, até mesmo a pessoa te diz, não, é muito difícil, Arabacaia Suria, mas Deus que conhece, e eu vi quando você começou, e quando você desistiu, Elibicaia, aquilo que Deus fez com a minha vida, Deus está dizendo, não, filha, Elibicaia, será lá pra teus, eu não vou fazer na tua vida ainda, eu vejo três discos que vão ser entregues na tua mão, o DVD é Façai, Akandorobidai, eu vejo a cidade literal escrito, Elibicaia, porque Deus manda dizer, é lá que eu vou trazer honra, Elibicaia, e vai ser das melhores porque tem alguém lá que diz, ela morreu, estacionou, fugiu, escapou, aí Deus está dizendo, é pra cumprimento de promessas, alguém te aconselhou, dizendo, compra a música, e Deus diz, conta a música que eu te dei na prova, Elibicaia, e somente tem duas estrofes, você já tentou, mas não consegue terminar, porque Deus manda te dizer, é essa que eu quero, e não esqueci, não abandonado, ninguém, ninguém te ajudou, mas eu coloquei lá, meu pai, eu botei louvor na tua boca, mulher, Elibicaia, e eu vejo também uma planta de uma igreja, Elibicaia, o Senhor diz, o que é que você esqueceu dessa planta, mulher? Elibicaia, alabacai, dessa janela, dessas portas de vidro, até lugar onde eu não te conheço, Elibicaia, mas e você fala, eu queria, vasos entrar, alabacalabashura, aí Deus está dizendo pra você, volte a sonhar, Elibicaia, come lá, porque eu vou fazer aquilo que é de paz, e se prepara, alabacalabashura, Elibicaia, porque você falou, Senhor, será que eu estou no lugar certo? Deus está dizendo, mulher, alabacalabashura, eu vou alabaxar, dar novo caminho pro rio, pra Belém, Elibicaia, alabaxura, Elibicaia, e eu vou te honrar nesses lugares, alabacai, e a sede vai ser muito grande, assim que o Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos,